A realidade infinita e total é existencial em sete fases e como sete absolutos coordenados. A primeira fonte centro, a segunda fonte centro, a terceira fonte centro, a ilha do paraíso, o absoluto da deidade, o absoluto universal, o absoluto inqualificável. Deus sendo a primeira fonte centro é primordial em relação à realidade total, inqualificavelmente. A primeira fonte centro é infinita, bem como eterna e, portanto, é limitada ou condicionada apenas pela avolição. Deus, o Pai Universal, é a personalidade da primeira fonte centro e, como tal, mantém relações pessoais de controle infinito sobre todas as fontes e centros coordenados e subordinados. Tal controle é pessoal e infinito, em potência, ainda que possa nunca funcionar de fato, devido à perfeição da função de tais fontes, centros e personalidades coordenadas e subordinadas. A primeira fonte centro é, portanto, primordial em todos os domínios, deificados ou não deificados, pessoais ou impessoais, factuais ou potenciais, finitos ou infinitos. Nenhum ser ou coisa, nenhuma relatividade ou finalidade existe, exceto em relação direta ou indireta, com a primazia da primeira fonte e centro ou em dependência dela. A primeira fonte centro está relacionada ao universo do modo como se segue. As forças da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior. Este é exatamente o motivo pelo qual a locação geográfica da sua pessoa é fixa eternamente, em relação absoluta com o centro de força e energia do plano inferior ou material do paraíso. Todavia, a personalidade absoluta da deidade existe no plano superior ou espiritual do paraíso. As forças da mente convergem para o espírito infinito. A mente cósmica diferencial e divergente converge para os sete espíritos mestres. A mente do supremo, no seu processo de factualização como experiência no espaço-tempo, converge para a majestão. As forças espirituais do universo convergem para o filho eterno. A capacidade limitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade. A capacidade ilimitada de resposta de infinitude existe no absoluto inqualificável. Os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal e por ele. A personalidade potencial de um ser moral evolucionário ou de qualquer outro ser moral está centrada na personalidade do pai universal.